Eu já comentei no último vídeo que a neve parece gás de geladeira. Será que ela tem sabor? Tem gosto de nada. De flocos. Não tem gosto. Tá bem sequinha, porque tá muito frio, então ela não derrete. Tá bem sequinha. Olha o perigo. Olha o perigo. Se isso aqui quebra, aqui é fundo, gente. Se isso aqui quebra, esse homem entra pela água aqui abaixo. Que lindo que ele tá fazendo. Que fofo. Apontou. Olha só, gente. Aqui, a nossa cidade, ela é toda cheia desses canais. Faz muitos anos, muitos anos mesmo, que o canal não congela. Então, tá uma festa, gente. Todos os canais, tem crianças brincando, pessoas patinando. Todos os lagos. Tá uma festa. A gente saiu hoje justamente quando eles viram isso. Eu acho que era que as crianças não têm o patinho de pragelo. Vamos sempre comprar pra elas, porque até então não foi necessário. Vamos achar? Uau! Eu acabei de mostrar pra vocês o canal congelado e muita gente brincando, não é mesmo? Mas agora, por que aqui a água não está congelada? Olha só, uma curiosidade bem interessante. Por que aqui a água não está congelada? Os patos trabalham juntos. Eles vêm pra uma região, antes que a água congele, e eles começam a se movimentar, a bater asa, a pular, a brincar aqui. Eles são todos juntos pra que a água não congele e fique esse pocinho aqui, essa poça, essa região com a água descongelada. Ali eles estão caminhando em cima do gelo, como vocês estão vendo. Olha, em cima do gelo. Mas aqui tem esse laguinho que eles fizeram. Eles trabalham juntos, se movimentando pra impedir que a água aqui congele. E assim eles têm uma área de água descongelada pra eles brincarem, enfim, pra eles ficarem aqui. Lindo, né? O que é natureza, né, gente? Milagres da natureza e curiosidade sobre o inverno aqui na Alemanha. Olha que fofo. Uma graça, né? Esse galho aqui vocês conhecem bem, né? Nós pegamos ele no Natal, pra fazer enfeite de Natal. E agora nós enfeitamos para Páscoa. Aqui na Alemanha é muito comum pendurar esses ovinhos coloridos assim, olha, nos galhos, nas árvores, pra fazer enfeite de Páscoa. Olha que amor, gente! As coelhinhas de vestido, olha! Olha que gracinha as bichinhas de vestido. E daí a gente enfeitou o galho. Olha que lindo que ficou! Aqui tá a Melissa, acabou de fazer massinha agora. Ela mesmo preparou a massinha. Nós temos receitinha no canal de como fazer massinha. E olha, agora tá aqui brincando com a massinha dela. Já achou uma cesta? O coelho e o vovô chegou aqui, olha. Olha aqui, o vovô aqui falando, olha, vou procurar ajuda com você. Aqui, olha, achou! Tem mais um, o Gips no Reindar. Tem mais um. Oh! Até o gatinho vai ajudar, né gatinho? É muito maniado. Aqui o vovô falou, olha, achei uma coisa. Posso pegar pra mim? Que lindo, né? As árvores já estão brotando. Oh! Encontrou! Mostra aqui, Melissa. Segue minha. Oh, que lindinho! Olha que gracinha, Gigi! Eu tava agora há pouco, agora há pouco tava indo pra cozinha, pra cozinhar, né, fazer o almoço. Meu marido tava aqui fora cuidando dos animais, daí ele entra e fala, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Como sempre falam na brincadeira, dá logo a ruim e dá a boa no final. Ele falou assim, mas pra dar a ruim, vou ter que dar a boa primeiro. Aí, o que que aconteceu? Ele falou, a Xana, nossa ovelha, acabou de ter gêmeos. Daí eu fiquei toda feliz, né gente? Qual é a notícia ruim? Ele falou que um nasceu morto. Ai, gente, olha que é difícil segurar a lágrima, sabe? Porque eu nunca fui apegada animal, sabe? Eu nunca tive cachorro, gato. Quer dizer, eu tive gato por três meses, mas não houve apego. Mas com as ovelhinhas, tem sido uma relação muito agradável com elas. Às vezes a gente leva pra dentro de casa, como eu mostrei no último vídeo. A gente brinca com elas, a gente passa tempo aqui com elas. É uma pena. Olha, que triste, perfeitinho ele. E tá Xana, mamãe. E o outro filhotinho tá ali. Que bom que ela teve gêmeos, umzinho sobreviveu, olha. Ela tá ainda com um pouco de placenta ainda pendurada aqui, olha. Mas tá aqui o filhotinho dela e uma menininha que era pra ser gêmeas também. Olha só, gente, como eles são mansinhos, olha. Como elas são mansinhas. Pra quem pergunta, Carla, como que é isso? Vocês sacrificam os animais. Vocês têm coragem. Tem gente que pergunta num tom bem agressivo. Então, às vezes eu nem respondo, eu ignoro. Até bloqueio a pessoa, dependendo da forma como a pessoa fala. Tem gente que já chega gritando, agredindo, assim, sabe? Nós temos, sim, animais. Algumas galinhas que são pra abate. Mas nós também temos animazinhos que a gente não vai abater nunca. São os nossos bichinhos de estimação. Imagina se a gente um dia vai abater a Dalila. Jamais! Jamais vamos comer a Dalila. Jamais vamos comer a Chica. Jamais! Nossas ovelhinhas aqui. Jamais! Então, nós temos, sim, esse respeito, esse carinho pelos bichinhos que a gente pega no colo, que a gente cuida, que a gente leva pra casa, que a gente dá beijo, carinho, amor. Realmente, nós comemos das galinhas que nós temos aqui, mas não são todas que são abatidas, gente. Não são todas, tá? Fique bem claro isso. Os bichinhos que a gente pega amor, que a gente pega carinho, que a gente dá nome, não tem como abater, né, gente? Quanto às ovelhas, por que a gente, às vezes, tem que abater? Qual é a questão? A questão é a seguinte. Nós nos alegramos quando nasce fêmea. Porque fêmea a gente não abate. Agora, quando nasce macho, tô aqui falando com vocês, olha, elas estão aqui tudo comendo minha roupa, olha, mordendo, beliscando, uma gracinha. Mas quando nasce macho, a gente não pode ter mais do que um macho. Não pode. Então, ou a gente vende, ou a gente abate. Mas, normalmente, quem compra o macho passa pela mesma situação que a gente. Acaba tendo que abater quando nasce outros machos. Então, meu marido contrata um profissional quando a gente tem mais de um macho, que um precisa ir embora, porque eles lutam, eles brigam. Eles não podem ficar juntos. A gente não tem como ter um curralzinho pra cada macho, né, gente? Isso não existe. Então, meu marido, ele paga um profissional que ele sacrifica o animal com anestesia. Mas não é uma anestesia com produto que faz mal a alimentação, não. É algo especial. Eu nunca vou filmar isso, eu não gosto nem de ver. A gente fica triste, é um dia triste pra gente quando isso acontece. Mas, é por isso que meu marido não vende pra qualquer um. Porque ele sabe que nem todos têm essa mesma consciência e mata o animal degolado. E isso, jamais. Matar o animal com dor, jamais. Não, isso a gente não faz. Então, por isso que o marido não faz por ele mesmo. Porque ele não sabe fazer com anestesia. Ou melhor, ele não tem essa anestesia que esse profissional tem. Então, o animal morre sem nenhuma dor. Nenhuma. E é isso. Claro que a gente fica super triste. Enfim, é uma sensação muito estranha. Mas, se a gente for vender esse macho, com certeza ele vai ser também sacrificado. E a questão é, como? Então, por isso que meu marido seleciona muito bem pra quem ele vende. Porque ele não quer que os animais sejam abatidos de forma cruel. Ou que sejam degolados. Isso a gente não quer de jeito nenhum. Nós acabamos de vender agora duas ovelhas. Porque aqui já tem muitas. A gente nunca planejou ter tantas ovelhas assim. E como elas vêm se reproduzindo. Então, a gente acaba vendendo algumas. Porque não precisa de tantas. Só que a gente, quando anuncia na internet as ovelhas. Nós também selecionamos quem vai comprar. Não é qualquer um que fala, eu quero que a gente vende, não. Não mesmo. Muito obrigado. Então, normalmente é assim, se você, se você apenas, se você... Então, se você despede, se você mais se faça, então, se você pega mais grande, Então, se você também faz os animais. Eu quero que eles þauем tomas. Então, me dizem para, com os animais. por e-mail, escrevendo um pouco para perguntar quem são as pessoas se elas já têm animais ou não se elas têm experiência com animais ou não que você também dá-se em mãos se eu realmente o印象 que alguém vai comprar um animal e a pessoa não está bem então eu não vou comprar os animais não importa o quanto é o dinheiro quando eu venho aqui com o sapato de cadastro olha o que acontece, olha ela ama ama desabarrar nosso sapato olha só que linda ela gosta de machigar o cadastro olha, aqui está a mamãe da Chica que é a Dalila, ela é muito dócil, muito, olha só isso gente, ela é um doce essa aqui vai envelhecer e eu já fico com medo dela envelhecer porque eu quero que ela seja eterna, né Dalila querida, todo mundo que vem aqui em casa gosta de entrar aqui e poder fazer carinho na Dalila olha, ela é um doce você pode abraçar, beijar de ajudar, de fazer... aí nós chegamos cansados, eu e o papai lá da obra, eu já ajudei bastante e olha só que maravilha chego em casa e encontro minha filhota cozinhando pra gente que presente, hein? vou fazer um omelete gente, olha só o omelete da Melissa com queijo presuntinho de frango com salsa, tomate, cebola tudo que tem direito olha só o capricho dela gente que gracinha, né? fofinha da mamãe tá uma mocinha já dez aninhos já essa bichinha ela tá uma mocinha eu amo fazer omelete e eu amo seu omelete mãe isso é gostoso pro omelete? pode botar se quiser um pouquinho de milho é tudo que tem direito, gente é o omelete x tudo é tudo que tem direito vou botar um pouquinho tá bom vai ficar gostoso isso, hein Melissa? vou mostrar sem a ajuda da mamãe sem a ajuda da mamãe, né? a gente chega da rua e encontra essa surpresa aí olha mamãe, filma a surpresa que eu fiz pra vocês ali o dois ali mamãe, filma a surpresa que eu fiz pra vocês então, gente, vou ter que filmar, né? vou lá na sala ver o que ela fez a Melissa, ela é muito fofa o Robinho saiu com os amigos pra comer fora e daí ela fez coisa que eu vou falar pra mim vamos ver tá escuro só, filha gente olha o que a Melissa preparou pra gente uau, Melissa ó, olha ela fez uma mesa pra dois ela preparou uma mesa pra dois olha só aqui, gente olha só que lindo uau ela colocou aqui, fez um omelete pra gente olha só, botou um pão com uma coisa gostosa ali gente onde, chatas vai no grosso berrachung, né? é uma pena quem tá vendo o vídeo não pode comer isso porque a Melissa preparou pra gente olha só, ela fez uma mesa muito especial pra dois, olha só isso, gente muito obrigada, Melissa de nada e agora em tempos de pandemia todos hoje nessa sala viram uma sala de aula né, Melissa? as crianças precisam estudar fazer muitas atividades muito dever de casa uma alegria só tá fazendo o que aí, menina? história história tá estudando história e aqui tá a Melissa o que você tá estudando, filha? inglês ok Robinho é do tipo que gosta de estudar ouvindo música né, Robson? porque eu preciso de alguma motivação precisa de motivação e a música te motiva isso quando não é a música, é implicar com a Melissa isso certo? sim olha a cara da Melissa olha a cara da Melissa ela é verdade, Melissa? ele briga com você? ele implica, Melissa? mas vocês nem brigam, né? mas ela também nem é uma santa hã? ela nem é uma santa também não é uma santa não? ô Melissa, você é uma santa ou não é uma santa? porque é uma santa quietinha, que não faz nada santinha Heiling é ele que começa ele que começa casa com filha é isso aí, ó tem o santo aqui, ó o santinho olha a cara do santo santo a santidade dele, ó plim e tem a santa aqui a santa olha a cara da santa e aí vocês, pais os filhos de vocês também brigam? conta aí pra gente eles brigam, né? mas é um amor louco é um tal de eu te amo ama muito ou ama pouco, Robson? ama muito ama muito e aí, Melissa? ama muito ou ama pouco? olha pra cá, Melissa ama muito ou ama pouco? não sei não sabe, Melissa? olha pra cá, cara de pau olha pra cá, carinha de pau ama muito ou ama pouco? tem vergonha de falar, é? já tem vergonha de falar olha gente, olha aqui, olha o ovo de páscoa da Melissa olha o ovo de páscoa da Melissa é de chocolate, né? que lindo e aí, Melissa? vai comer seu ovinho de páscoa? dá uma mordidinha, Melissa com força, Melissa vai, morde forte, Melissa muito forte muito forte, Melissa vai, abre seu ovo de páscoa aí, Melissa abre parte ele no meio com a faca, Melissa o ovo de páscoa agora, ó acabou pras crianças a galinha daqui faz ovo de páscoa olha aqui, olha acabou esse negócio de ovo de chocolate é um ovo de verdade, olha pois é, galera mãe é o seu ovo de páscoa agora, tá Melissa? chocolate que legal 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 é